e aí galera beleza estamos aqui para continuar a nossa campanha com East Anglia e vamos lá só algumas ressalvas a fazer o Crocker me enviou lá dizendo que talvez a Mercia vire fantoche da devisex é acho que já aconteceu comigo né que eles tentaram fazer isso e me ferrou um pouco então meio que eu vou estar jogando de Mercia quem viu a campanha com Mercia sabe então isso me ferra um pouco quando acontece mas tá em quatro turnos resolvo aqui torcer para não dar revolta tá aqui não tem o que fazer isso aqui dá um pouco de ordem pública mas estrutura de possibilidade Ah tá a mina de sal aqui tá dizendo que tem mais um aqui ó eu tenho duas minas de sal aqui tá eu tenho que talvez eu tivesse que aumentar isso daqui para construir uma igreja tá aqui não tem o que fazer tá isso aqui é por causa do Vessex né não tem muito o que fazer também não desgrava apesar que eu fiz uma igreja aqui talvez desse certo tá esse fica assim ah vamos ver aqui na diplomacia rapidamente eu tô em guerra com Jorbi e Rashnok quantos turnos até Vessex poder nove turnos cadê meus exércitos já os dois estão aqui Ah tá achei que esse aqui era de Vessex tipo é uma província só né ah não eu ia me preparar para entrar na guerra contra esses loucos aqui porque eles estão em guerra contra Mercia né acho que é isso é Gwyned Sesh não sei o que é isso mesmo vou ver se então acelera a parada aí isso aqui é tá passar por aqui vou declarar guerra aí eles de qualquer jeito né então vai fazer a gente trocada para gastar acho que é melhor salvar esses dinheiro por causa da e e e e e do recrutamento que eu vou fazer né e eu não sei se vale a pena fazer o acordo com o Nortumbria ainda acho que Nortumbria vai me atacar beleza não mostrou nada e Surgiu uma frota de saqueadores No sul da Britânia Sempre assim Esse aqui é Leatherbog Ué Só um minuto Só um entregador de pizza Só pra me sacanear Porque eu não Porque eu não pedi pizza E agora fiquei com vontade Mas tá bom Vamos ver se resolveu Metade do problema Talvez Talvez Beleza Vamos entrar então em guerra com Paul Wiss Acho que isso vai me colocar em guerra com o Gwynedd Junto Ok Não Mércia Join War Paul Wiss Ah tem que entrar em guerra contra todos Querer eu quero Mas Tá bom Vamos atacar isso aqui Você Quanto que eu preciso aqui 30% do movimento Não pode Vamos falar com os governantes Escriba eu acho que não vai adiantar, eu precisava de alguma coisa pra dar ordem pública, mas eu acho que não vou ter não, não tenho isso aqui vai me dar renda furor, será que... ah, furor da ordem pública, vamos ver aqui, ó furor, beleza beleza ó, é esse aqui, né esse aqui é a ordem pública, tá boa então vai pra esse pedido você já repara não adianta prefiro perder a cidade do que ficar consertando algo que não vai adiantar nada faz esse tá, posso tomar 5 cidades da Djerb não adianta nada não adianta nada não adianta nada Ok, não apareceu nada ainda Eu queria atacar aquele louco ali em cima, mas eu nem lembro porque que eu entrei nessa guerra Ah, acho que era por causa daquela cidade ali que Vesex tomou, né? O safado comunista Ah, ou eu intervenho e diminuo a minha influência Ou os personagens se casam, ah, benção Ok, ah, vem pra cá Vou fazer uma de cara, faz esse aqui primeiro Ah, legal, ganhei apoio militar Parece que não serve pra nada Não pra nada, nada, né? Mas seja habilidade, beleza Cantaria de espada e machada Hum, onde será que está usando os exércitos de ir? Olha lá, calma Lealdade, estrutura, personagem Que parada é essa? Provavelmente o cara é escriba, não Sobrou quatro mil tamers É o seguinte É o seguinte Vem aqui Esse aqui não é meu Aqui é Tá, eu vou atacar esses loucos aqui Será que alcance um turno? Alcanço, beleza Eu ataco aquilo aí Recruito mais uma unidade O que sobrar eu faço um half stack Só pra me defender aqui Como não estou vendo nenhuma Nenhuma Tropa do Dos 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 de Jerby Pra mim acho que Vale a pena Eu atacar ali o outro, né? Pro aumento de Jerby Tem uma tropa só Para a camada Vamos lá Só Меня Tchau Claro Se a terra é plana porque tem aquelas ruas com subidão, nada a ver. A gente. Muito tranquila hoje, está estranhando, realmente o jogo já teria me ferrado a essa altura Muito estranho Sério que só esse está com ordem pública? A estrutura precisa reparar, repara essa merda vai O que está acontecendo aqui? Ele tomou a região Não consigo recrutar aqui, que saco Ok Ah, tipo, esse está sem furor, então Governante, acho que agora é a melhor hora de empurrar Ah, agora sim, olha Ah, neném Faz esse Não sei se vou fazer mais alguma coisa Acho que não Vamos dar uma olhada aqui na diplomacia Nossa, a Mercia está muito zoada, cara Ah, nem pedi acesso militar Ah, me processa se não gostar também Beber sex Uh, declaração de amizade Agora só preciso espancar os caras que estão aqui perto Ah 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 Então Aliás Um 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 Pera lá que eu acho que ainda quero atacar a Vesex cara, sabe quando você quer espancar alguém porque ele te espancou? Quem viu a campanha com o Gwyneth sabe o que eu to falando Talvez eu o faça Não apareceu nenhuma tropa dos Gjord Deve estar cercar estoque E aí 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 Será? E aí E aí E aí Eu vou atacar ali Próximo turno eu ataco aqui Depende desse exército Se ele vier me atacar eu ataco ali E aí Tinha outra cidade aqui Mas Qualquer coisa eu recruto uma tropa só só para tomar essas cidades pequenas Quem é que tá com pouco Quem é que tá com pouco? Um governante Deve ser que eu coloquei no lugar Vai Tipo Tipo Eu sei que eu criei um fronte gigantesco Não vou mentir Isso eu tenho certeza que eu fiz Isso eu tenho certeza que eu fiz Passou reto Segundo passou reto Segundo passou reto Segundo passou reto Terceiro fugiu Ótimo Então vou atacar Vigrasseester Ou não Acho que a Mercia vai atacar ali Então acho que eu vou atacar Glimsester Glimsester E tipo Eu não ganho muita coisa a mais não Em desempenho Descarregamento que ficaram mais rápido Só Fingueio foi destruída É... Ok Alguém ficou contra comigo Vamos tomar a cidade ali e ver Quem é esse louco aqui Governante Apaga o seu banheiro Apaga o seu banheiro Apaga o seu banheiro Automático isso aqui Não sei se tem dinheiro pra colocar o governante Só ocupa Vamos ver Ó Tropa de Jerby ta aqui Um outro exército Poderia ser Aqui Deixa eu ver O Guarnição Seis unidades Mas ele tem mais Dezessete Lá Vamos Deixar ele um pouquinho mais fraco Antes de atacar Um exército Um exército Um exército aqui Um cara já Vamos ver primeiro se eu consigo manter isso aqui Depois a gente Coloca Coloca Algum Alguma tropa Tá General General É... Esse aqui Furor da o que? Além de ordem pública Mais moral Mais moral Então faz furor agora É... General, beleza Campeão e furor Sacerdote Campeão e sacerdote Porque esse safado não tem Lealdade Ok Deixa eu ver se dá pra construir alguma coisa Não Então Vou colocar um governante mesmo Acho que eu vou colocar no próximo turno Ai lindas Tipo se ele atacasse aqui no baixo né Vai ser ótimo Ok Ok Essas 5 cidades aqui Se eu atacar essa... Essa tropa dele aqui E vencer Óbvio né Isso aqui é o que? Rebelde? Tá Se eu atacar aquela tropa ali e vencer Ele vai ficar meio desprotegido no local E se ele não me atacar agora? Algo inédito tá vindo Vamos ver como o Djerb Faz em relação aos meus dois exércitos Estão amando o Northampton Estão amando o Northampton Qual isso? Tá, fugiu De qualquer jeito o Djerb tem que cercar a Thonwardby A cidade ali pra tomar ela, correto? Se eu fizer uma tropa, um general apenas Pra poder tomar aquelas outras cidades ali ao Norte Basicamente ele vai ficar sem cidades em dois turnos Talvez eu consiga com aquele Brahin Chakri, acho que é esse o nome Fazer paz com ele Só pra poder Ter um... Ele não me atormentar ali Ok Mais uma tecnologia Legal Ahn... Ok Estrutura precisa de reparo, tá? Já chegou o Governante Vamos colocar um Governante Vamos colocar um Governante aqui Esse aqui já tem dois de Governance É esse Vai que não tem lealdade nenhuma, né? Desgraça Tomaram aqui, beleza? Provavelmente vão tomar ali Se eu chegar aqui Se eu chegar aqui Se eu chegar aqui Provavelmente ele vai recuar pra tentar tomar essa cidade Certo? Ah, não consigo chegar ali Entendi, então Eu vou vir aqui Tá Eu vou vir aqui Eu não vou consertar isso aqui Não de novo Beleza, você Tome isso aqui Só ocupa Você Faça um General apenas O de Luz de Recrutamento Que beleza Ah, ganhei Milão Você vai lá pro Norte Porque essas cidades não precisam de tropa pra poder tomar Como o Djurg tá parado ali Pra mim é melhor ainda Tem alguma cidade morada aqui? Não Eu tenho quase certeza que todos os exércitos deles estão aqui no Norte Estrutura precisa de reparos Então eu vou converter isso aqui agora Mais taxa de pesquisa Acho que não vale a pena nada disso Esse aqui é o que? Ah Beleza Nossa A ordem pública ali toda hora cai Tá, aqui pelo menos Não consegui Zerar A Ordem pública É esse aqui Vou consertar Vou consertar Mas deve ter uma varniçãozinha Beleza Vamos ver Se ele juntar os três exércitos pra me atacar também Vai me ferrar a vida Não Não O Inédio tomou aquela cidade ali Talvez eu tenha que deixar a Tumorte Bridge pra lá Só pra não ter que enfrentar três exércitos, né? Com um apenas Não Não É Pause Recua É Pause Agora ele deixa uma posição bem ruim Porque se eu ataco Stryforge, eu fico entre dois exércitos, o de Djerb e o de Iguingad Vou ter que atacar o exército Ok, destruir Dores Sister Tá, mais alguém ficou sem Pior que eu vou perder 30% do meu ponto de movimento Ok Faz uns 4 desse aqui Vamos ver se ele cerca Vou atacar esse aqui Só fazer Esse aqui, beleza Tá, ele cerca a cidade, olha lá Então eu posso voltar pra defender esse aqui Talvez, atacar lá Que cidade, melhor Ok Nossa, foi pra menos 10 Verdade, certeza que o cara tá fazendo uma merda lá pra mim Beleza, fugiu Tá Vamos lá Ah, você tá me dizendo que é automática Não é automática Quer dizer Quer dizer Teoricamente é Mas Tá, vamos lutar vai Control S Vamos pra batalha Eu não Eu não queria deixar o... Eu não queria deixar o... A Mercia tomar aquela cidade murada Agora deixa Agora deixa né Já que estão cercando Trouxe pra perder o cerco Ok, vamo lá Ah... Vamo lá Que bom na chuva hoje Que eu acho que ele tem mais arqueiro aqui Beleza Beleza Beleza, vamo lá Ah... Tá, ele tem cavalaria aqui, aqui, aqui E... E o general aqui, provavelmente Parece ser o general, mas... Será que eles tinham esse bigodão aqui mesmo? Será que até hoje tem né É Vai ser interessante Se não me engano eu perco um pouco de... 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 De acuracidade Por ficar no meio de... De negócio aqui Eu não inserto só pra... Pois não Ah, devem estar bloqueado A visão Não, não tá Não, não tá Não querem mesmo Não tô no alcance Da porra Tá Não, não tá Uh... Batalha Nazar Uh... Peraí Vem aqui Vem se... Vem aqui Pro general Nossa, tá lá no... Lá no fim Lá no fim Tá aqui o general deles Deixa eu ir lá La... Our general is under attack Straight as youan Ó Ok, vamos para cá. Nossa, a única coisa que eu perdi eu acho que foi os arqueiros. Ah, ficou muito longe. Esse aqui vai dar para ver. Ah, gata. Caralho, não me assusta não. Oh, porra. Quem não vai te dando banho? Tá cheirosa. Ah, acho que eu ganhei a batalha, só não apareceu ainda a mensagem. Tem uma tropa lá no meio. Arqueiros de armadura, tá explicado. Foge não. Foge não que é pior para você. Avisei. Beleza. De poucos soldados. É, o que eu perdi mesmo foi o arqueiro. Nossa, teve um ali que matou 119. Ok, deixa eu cortar o load e já voltamos. Ok, vamos lá. É, basicamente tudo né. Ok. É, a única coisa que me preocupa mesmo é a Gwynedd ali. Cara, como é foda não ter... Tá, vem aqui. Acho que é a primeira vez que dá para fugir pelo menos. Não ter espião, cara. Olha uma marcha forçada. Também era muito legal. Ainda é muito bom né. Nossa. 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 Ok, é... Então, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, beleza? Valeu. Falou. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON